Nós estamos aqui com o investigador Ivan. Ivan, mês das mulheres e parece que nós tivemos muita procura sobre o boletim de ocorrência em mulheres em relação à agressão física. Isso procede? É, na verdade, é agressão física e agressão psicológica. Realmente, todos os dias, senhoras casadas com os maridos, amantes, ex-namorado, namoradas, as mulheres procuram a delegacia pedindo providências, situações de violência doméstica e, bem como, violência psicológica. No caso, é lavrado o boletim de ocorrência, encaminhado à delegacia da mulher, instaurado inquérito policial, vai apreciação a uma das varas de proteção à mulher que tem aqui em Maringá e, no caso, comprovado que houve violência, os maridos, namorados, estão sujeitos a uma pena de um a três anos de reclusão, no caso, cadeia para quem é agredir mulher, tanto com violência física como psicológica. Xingar a mulher, constranger ela é crime e todos os casos que procura a polícia civil são tomados providências com todo rigor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL